Parem de cancelar jogos assim Ok Cancelar o cancelamento talvez Vamos ver qual é o argumento dele Vamos lá chat Atenção hein Levaram 11 anos pra Prey finalmente ser lançado em 2006 Prey Ele foi um jogo com algumas ótimas ideias Entre os seus experimentos com a gravidade E o seu sistema de portais Antes mesmo do próprio portal Mas por baixo de tudo isso Prey era um FPS linear da velha guarda Na veia de Doom e do Knook E mesmo com uma boa impressão da crítica E dos jogadores Esse ainda era um jogo atrás do seu tempo E por isso ele nunca se tornou Um enorme sucesso comercial O plano era mudar tudo isso com Prey 2 Com um novo protagonista Um caçador de recompensas As missões aqui girariam em torno de contratos E no final foi justamente um contrato Que acabou com as chances Do que poderia ter se tornado Um grande clássico Uh A ironia chato A ironia Prey 2 Uhum Um gigante mundo aberto Infestado de luzes de neon No melhor estilo cyberpunk Onde você caçaria alvos alienígenas Das mais variadas raças e habilidades Usando equipamentos futuristas Que fariam o cinto de utilidades do Batman Parecer uma prateleira de brinquedos da Fisher-Price. Mísseis que miravam sozinhos. Granadas de antigravidade que faziam os seus inimigos flutuar no ar. Uma cidade não só ampla, mas vertical, com um sistema de parkour em primeira pessoa, eventos aleatórios, missões paralelas e um sistema de reputação. Esse seria um Cyberpunk 2077, mas em 2011. E aí você coloca um ponto de interrogação e pronto, você tem uma thumbnail. Como é fácil ser um youtuber? É verdade. Eu sinto que a gente é muito prestigiado na comunidade e na sociedade no geral. Nossa, mas ele fez um vídeo e tem um milhão de visualizações em 24 horas. Sim, a gente sabe fazer um clickbait. Não é uma habilidade muito... Ai, ele sabe... Sei lá, ele sabe arrombar portas. Não é uma habilidade que as pessoas deviam prestigiar as outras, sabe? É isso que a gente faz. Não, mas você trabalha muito. Eu sim, eu trabalho muito. Foi uma apresentação incrível. E uma recepção melhor ainda. Era impossível você olhar pra Prey 2 e não pensar que esse seria aquele que ia colocar o seu nome entre os monstros da indústria. E a sua distribuidora, a Bethesda, pensou a exata mesma coisa. Depois de todo esse sucesso inicial, ela concedeu pra Human Head que tava desenvolvendo o jogo mais seis meses a um ano pra transformar o que seria um jogo bom em um jogo fantástico. Mas por trás de toda essa boa vontade, a Bethesda tinha planos muito mais nefastos. Supostamente, segundo os relatos... É verdade? Prey 2 no Play 2? Bro! ...de alguns ex-desenvolvedores que pode ou não ser verdade, e obrigado ao meu advogado por escrever essa parte, a Bethesda tava interessada em comprar o estúdio junto com os direitos da franquia. E mesmo tendo prometido uma extensão no seu prazo, ela nunca assinou um contrato dizendo isso. Já o contrato que existia dizia que a Human Head só teria até uma data específica pra terminar a Prey 2. E no caso deles não conseguirem, todos os direitos eram automaticamente transferidos pra Bethesda. Além disso, o estúdio era proibido de desenvolver qualquer outro jogo durante esse período. Então, eis o que a espertinha da Bethesda fez. Eu reconheço esse cara. Não é o cara do Fallout? A Bethesda é do Fallout, não é? Daquele jogo extremamente, extremamente bugado. Qual é o nome do Fallout? Fallout 76, esse mesmo. Cara, o que dizer de Fallout 76? A primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada a esse jogo foi um vídeo de, sei lá, 40 minutos, meia hora, mostrando tudo de errado que tinha com ele. E tem um vídeo, tipo assim, de 3 horas mostrando todos os bugs que tem no jogo ou coisa do tipo. Cara, esse jogo foi uma... Foi um desastre, chat. Foi um desastre. Cadê os outros 75? É uma boa pergunta. Ela começou a fazer demandas cada vez maiores e mais impossíveis de serem alcançadas. A desculpa era que o jogo não tava no nível de qualidade que eles queriam, mas a Human Head sabia que aquela era só uma tática pra forçar a empresa a se vender. O problema era que isso seria como ser adotado pelo seu bully do ensino médio. Se ele já puxa a sua cueca agora, o que ele vai fazer quando ele for o seu dono? Exatamente. Aí uma Red bateu o pé no chão. Como forma de protesto, eles pararam completamente o desenvolvimento de Prey 2 e pra manter as luzes acesas, começaram a aceitar contratos de outros jogos. Eles fariam o que quer que fosse preciso pra não cair nas garras da Bethesda. Mas a gigante sabia que ela tinha o pequeno estúdio encurralado. Agora, ela só precisava dar o checkmate. O prazo final chegou e foi embora. E com isso, aquele impressionante trailer de gameplay ficou pra sempre como uma promessa. Alguns anos depois, a Human Head fechou. E a Bethesda, feliz com a sua nova pechincha de aquisição, começou a oferecer o seu novo jogo pra outros estúdios. A Rebellion, por exemplo, recusou a oferta. A Obsidian, de Fallout New Vegas e Outer Worlds, trabalhou no jogo por um tempo, mas eventualmente, ele acabou nas mãos da Arkane Studios, que na época pertencia à Bethesda. A visão deles era transformar a Prey em um sucessor espiritual do clássico System Shock. E todo o trabalho que tinha sido feito pela Human Head foi jogado fora. Cara, alguém acha que isso aqui vai dar certo? Porque uma coisa que tem um esquema tão fishy, tão sujo desse jeito pra conseguir colocar as mãos num jogo, o jogo pode até ser legalzinho. Na época, talvez? Então, o jogo pode até ter se tornado um jogo legalzinho, mas ele definitivamente, definitivamente é tipo uma fração só do que ele seria se realmente estivesse nas mãos das pessoas que estavam fazendo aquele jogo porque eles acreditavam, porque tiveram a ideia de fazer um jogo bom, que entraram com cabeça, que entraram com coração e alma pra desenvolver o jogo. Como foi com o caso de Castlevania, por exemplo, que uma pequena equipe de desenvolvedores ficaram lá. Contra todas as probabilidades, eles continuaram desenvolvendo o jogo com uma equipe reduzida e fizeram o jogo perfeito. Nas mãos dessas pessoas, o jogo poderia ter sido muito bom. Mas, vendo esse esquema, eu vou fazer uma comparação que talvez não tenha muito a ver, mas, por exemplo, assim, ó. Um casal que hoje se conheceu, digamos assim, ó. Digamos, imaginem um casal... Nossa, essa comparação é muito aleatória. Mas, enfim. Imagina que você conhece uma pessoa que namorava alguém e aí, vamos chamá-la de A. A e B se conheceram, porém, A namorava com C e B namorava com D. A e B perceberam que eles eram muito legais um com o outro e que eles davam muito certo, que eles tinham muito em comum, que eles se sentiam atraídos um pelo outro fisicamente, mentalmente, sexualmente e por aí vai. E aí, B começaram a ficar. A começou a atrair C com B e B começou a atrair D com A. Logo, A decidiu terminar as coisas com C e para ficar com B. E B decidiu terminar as coisas com D para ficar com A. Certo? Então, agora, A e B são um casal. Imagina, você tem um casal que começou o relacionamento traindo outras pessoas. Me perdi? Não, chat. Me perdi nas letras? Ok. Você tem Rodolfo e Maria. Rodolfo namorava com Fernanda. Porém, Rodolfo decidiu trair Fernanda com Maria. E Maria namorava Fernando. Só para confundir mais ainda. Maria namorava com Fernando e decidiu trair Fernando com Rodolfo. Então, cada um terminou seus respectivos namoros e aí começaram a namorar. Ou pior ainda, pior ainda, para fazer mais detalhes, para ser mais, deu para entender, gente? Qual foi? Para fazer um pouquinho mais de sentido. Como é que era o nome das pessoas? Ok. Fernanda descobriu que seu namorado Rodolfo estava traindo ela com Maria e decidiu terminar as coisas. Fernando descobriu que Maria estava traindo seu namoro com Rodolfo e também decidiu terminar o relacionamento. E agora os dois, já que estão sem relacionamento, decidiram ficarem juntos e namorarem, certo? E criarem um relacionamento. O ponto que eu quero levantar é como que você consegue namorar com alguém cujo princípio do namoro foi traição. Faz no pint? Meu Deus do céu. Deu para entender? Não, eu vou fazer no pint agora. Agora eu faço questão de fazer no pint. Presta atenção aqui. Você tem Rodolfo que namora com Fernanda. E aí você tem Maria que namora com vou mudar o nome só para ficar mais fácil José. Os dois têm relacionamentos, certo? Muito queridos. eles fazem tudo juntos. Eles comemoram meses de namoro e eles dão presentinhos fofos um para o outro. Porém, chegou um dia que Rodolfo e Maria se olharam isso aqui são olhos e se olharam e pensaram hum, olha só, acho que nós temos alguma coisa aqui, não é mesmo? E Rodolfo e Maria decidiram sapecamente trair seus respectivos namorados, no caso Fernanda e José e tiveram um relacionamento escondido. Porém, agora José descobriu que Maria estava o traindo e ficou muito triste. Logo, Maria e José não existem mais. Fernanda igualmente descobriu que Rodolfo estava traindo seu namoro com Maria. Ficou muito triste e agora Rodolfo e Fernanda não existem mais. e agora o que existe é Rodolfo e Maria. Por que que eu estou levantando essa comparação completamente nada a ver é que como que você começa um relacionamento cujo o princípio do relacionamento foi traição. Agora existe rodaria traição. O princípio desse namoro foi opa traição. digamos que Rodolfo diga o seguinte eu te amo eu te amo e Maria também diz a mesma coisa porém Rodolfo também dizia isso para Fernanda e Maria também dizia isso para José e agora às vezes qualquer coisinha qualquer suspeita ou qualquer coisa do tipo Rodolfo vai suspeitar de Maria porque ele vai pensar assim não mas eu também falava isso para Fernanda meu Deus eu fui uma pessoa horrível ou Maria também pode desconfiar das míseras coisas nossa o celular dele estava desligado e ele só chegou em casa um pouquinho mais tarde e ele está me dizendo que foi o trânsito será que foi o trânsito mesmo não sei ela vai lembrar e aí ela vai lembrar de todas as desculpas que Maria deu para José no seu relacionamento para que ela pudesse trair o José com o Rodolfo e ela vai ficar sempre com essa pulga atrás da orelha o que eu quero dizer é como que você tem um relacionamento bom com uma desenvolvedora de jogos como que você tem um relacionamento bom com um jogo cujo princípio foi esquemas traição mentira briga falsidade esquema de dinheiro pronto era isso meu Deus que rolê eu sei eu sei chat eu não sei cara eu não sei como é que certas coisas funcionam na minha cabeça mas eu faço algumas comparações e eu espero que vocês tenham entendido por uma vez de uma vez por todas porque eu tenho déficit de atenção e eu estou um pouco perdido você está bem eu estou bem tudo isso para explicar um jogo não tudo isso para explicar mentiras traições falsidades e esquemas de querer ganhar dinheiro em cima dos outros de uma indústria gigantesca em relação ao jogo é isso eu entendi desde a primeira vez é isso isso foi longe demais eu sei que foi longe demais chat eu sei que foi longe demais mas eu acho que vocês me entenderam ok isso que você explicou realmente aconteceu na minha faculdade acontece com bastante frequência vamos lá o jogo da Arkane foi longe de ser ruim mas completamente diferente de tudo que aquele trailer inicial prometia e é difícil não se sentir triste com como as coisas acabaram para o que parecia ser uma aposta certa mas na indústria de jogos cancelamentos fazem parte do trabalho e alguns anos antes a Arkane se encontrou do outro lado da moeda com o talvez até mais ambicioso e definitivamente mais estranho LMNO what the fuck Arkane era só uma das muitas desenvolvedoras trabalhando nesse que seria um de três jogos que sairiam de uma parceria entre o estimado diretor Steven Spielberg e a EA nossa cara nossa peraí é a mesma coisa que juntar na mesma banda Fred Mercury e Janice de Friends não vai fechar a conta especialmente para meados de 2010 LMNO era um jogo muito fora do padrão a ideia era criar uma experiência curta de duas a três horas mas que você pudesse jogar várias e várias vezes junto com um filme do diretor que seria lançado por volta da mesma época você faria uma viagem através dos Estados Unidos com uma alienígena que você resgatou de uma base militar enquanto foge do FBI para se comunicar com ela você usaria gestos desencorajando ou recompensando as suas ações em troca ela projetaria imagens na sua mente indicando a resposta essa relação estaria no ponto central do jogo e ia determinar qual dos muitos finais você receberia em um deles ela te trai para se salvar em outro é você que entrega ela mas a grande revelação no final e spoiler se você está vendo isso em uma realidade alternativa seria que ela na verdade não era uma alienígena mas uma humana do futuro e o resultado de milênios de evolução que fez com que ela aparecesse para nós como a gente ia aparecer para um homem de Neandertal agora na parte mais jogável do jogo LMNO ia inovar de novo um combate em primeira pessoa que não ia envolver nenhuma arma tirando inspirações de filmes como a trilogia Born e o pra época inédito parkour em primeira pessoa e esse é o ponto aqui essa era uma ideia talvez boa demais para o seu tempo cara eu estou de boca aberta eu adorei isso aqui eu adorei visual feio mas é uma proposta boa chat é antigo é antigo e o visual não é tão feio assim não é legal olha o caminhão o caminhão está bonito e com esse sendo um jogo da EA isso significava que LMNO seria uma competição direta com um dos seus outros produtos que estava sendo desenvolvido na mesma época Mirror's Edge e na hora de escolher qual dos dois manter a EA usou o seu critério preferido qual era o melhor produto e não me leva mal Mirror's Edge foi um ótimo jogo com muitas escolhas ousadas mas LMNO era um investimento arriscado demais em cima de todas essas novas ideias que ele ia trazer esse era um jogo com a duração de um filme que focava não em combate e violência mas em um relacionamento ou seja o que que é isso um jogo para garotas mas garotas não jogam videogames era uma lógica incontestável para EA claro ah então essa era a lógica da EA essa era a lógica da EA eu sei que não se pode afirmar não dá pra afirmar que essa era obviamente a lógica da EA tipo assim eu não vou fazer um jogo entre aspas para garotas tá ligado não sei se é isso que eles pensaram definitivamente é EA né eu não sei chat a EA é conhecida por coisas por posturas levemente machistas explica The Sims então não era isso a lógica era se não me faz dinheiro eu não quero eu concordo que essa é prioritamente a lógica que distribuidoras e desenvolvedoras de jogos grandes pensam pelo menos não dá pra negar que essa é a lógica maior mas indubitavelmente o público masculino é muito maior que o feminino nos games não é disso que a gente tá falando não é disso que eu tô falando eu tô eu estou questionando se realmente foi por isso que o jogo não foi pra frente eu acho que eles colocaram os prós e os contras e pensaram que esse daqui esse jogo aqui vai vender mais entendeu é isso que eu quero dizer se for muito fora do padrão não vale o risco aí já é um pensamento mais mais não plausível mais realista de empresas grandes terem eu acho que foi isso mesmo eu acho chat mas enfim o nome Spielberg ainda valia muito mas esse era um projeto ambicioso demais pra um videogame um produto com um baixo apelo comercial pros poderosos executivos da EA que disseram pro diretor que o seu jogo era legal mas não ótimo como que você diz isso para Steven Spielberg é um dos maiores nomes do mundo hoje como que você diz isso pra Steven Spielberg eu tô muito mais interessado no nesse jogo aí da alienígena que não é alienígena do que Mirror's Edge Mirror's Edge inclusive eu já ouvi falar no jogo eu nunca joguei eu não sei se o jogo é bom não sei se é ruim mas eu acabei me interessando muito mais pelo outro jogo achei simpático como que você audácia incrível mas não lucrativo aí a EA estaria sendo provavelmente mais honesta em dizer isso mas não sei entendeu legal mas não ótimo era legal mas não ótimo entendeu LM desculpa legal mas não ótimo foi cancelado antes mesmo de ser anunciado e aquela parceria de três jogos no final acabou só em um um exclusivo pra Wii e NGage por Deus sabe porquê chamado Boom Blocks que realmente grita Steven Spielberg agora Spielberg não foi o único cineasta que resolveu se envolver com videogames mas George Lucas de Star Wars também e essa foi uma ótima transição e eu não me importo com o que você diga George Lucas a mente por trás de Star Wars uma franquia bilionária com 12 filmes 154 livros 923 quadrinhos e claro com uma galáxia inteira de jogos jogos lego episódios de desenho episódios animados etc Star Wars é infinito de coisa com tanto volume assim fica difícil manter a qualidade alta e no caso dos videogames a franquia teve a sua leva de tropeços ao longo dos anos mas pra sua sorte Star Wars 1313 tinha chegado pra salvar o dia ele representava a ressurreição não só da franquia mas do clássico estúdio LucasArts sabe George Lucas foi sem dúvida um visionário e em 1982 ele se tornou um dos primeiros cineastas que viu o potencial dos videogames como entretenimento e abriu os olha quero ver os jogos fiz pra Atari Activision e abriu o seu próprio estúdio que foi responsável não só por ótimas adaptações do cinema mas por alguns dos maiores clássicos originais da história especialmente no gênero de point and click com Monkey Island Sammy Max e Green Fandango agora com a chegada do novo milênio toda essa reputação tinha sofrido um bocado eles começavam a distribuir jogos de outras desenvolvedores agora que eu me toquei eu adoro que ele usou a dança do Ross e da Mônica na virada do milênio em 1999 pra 2000 adorei mandou muito bem cara desculpa ok naquilo vamos lá a reputação tinha sofrido um bocado eles começavam a distribuir jogos de outras desenvolvedoras mais do que fazer os seus próprios e os seus próprios jogos não chegavam nem perto do nível de qualidade pelo qual o estúdio ficou conhecido mas com Star Wars 1313 essa parecia a oportunidade perfeita pra resgatar a sua reputação perdida a ideia era fazer um jogo baseado no há muito tempo em produção Underworld uma série de TV estilo HBO que se passaria no universo de Star Wars mas teria uma pegada muito mais madura e brutal que os filmes algo que casava perfeitamente com um grande jogo de console no começo ele passou por diversas fases antes de encontrar uma identidade o que começou como um RPG virou rapidamente um jogo estilo GTA depois um Gears of War até finalmente terminar em um Uncharted um shooter em terceira pessoa com foco e narrativa e grandes cenas bombásticas era a combinação perfeita pra Star Wars especialmente porque a LucasArts tinha uma vantagem que ninguém mais na indústria tinha eles eram vizinhos do maior estúdio de efeitos especiais em Hollywood a ILM que tinha começado a sua carreira trabalhando nos filmes de Star Wars aperfeiçoando a sua arte com o Exterminador do Futuro estão ligados que por exemplo Dolby Digital é a Dolby Digital que foi criada se eu não me engano se eu não me engano a equipe a equipe do Lucas Filmes junto com outra equipe teve que criar um sistema novo de som que é o Dolby Digital se eu não me engano pra que eles conseguissem fazer os efeitos sonoros na qualidade que era pra ser feita peraí deixa eu dar uma olhada aqui é a THX ah eu confundi então chat aqui ó aqui ó foi até a HX chat falei besteira então não é a Tube X a Tube X meu Deus do céu é a Dolby Digital é a THX é a marca registrada de um padrão para cinemas consoles caixas de som e sistema de áudio para carros tem como meta principal assegurar uma reprodução de áudio e vídeo tão fiel a que é concebida pelos produtores nos estudos de gravação a empresa foi fundada por George Lucas a partir da criação de Tomlinson Holman produzida enquanto trabalhava para Lucas Filmes a fim de conseguir a fim de assegurar que a produção da trilha sonora de Star Wars episódio 6 o Retorno do Jedi em 1983 fosse exatamente a pretendida por ele em todos os cinemas imagina você querer fazer um efeito sonoro decente e simplesmente não conseguir porque não existe a tecnologia ainda e aí você pensa bom então a gente vai fazer um certo downgrade a gente vai usar esses efeitos sonoros aqui esse vai soar assim para as pessoas certo a nossa trilha a nossa música os nossos efeitos sonoros vão soar assim para as pessoas não vai ser exatamente o que a gente ouve no estúdio pode ser? não, não pode eu vou fundar uma empresa e vou criar a tecnologia para que essa porra funcione exatamente como eu quero que ela funcione imagina meu é isso aí e finalmente alcançando o pico da perfeição com Bob Esponja o incrível resgate pois é os caras eram bons e tudo isso nos leva para a E3 vem cá aquele era o filme do Bob Esponja ninguém me convence que aquele filme não foi escrito enquanto as pessoas estavam chapadas o roteiro daquele filme é uma chapaceira só isso que eu tenho a dizer Star Wars 1313 agora a primeira coisa aparente aqui é o quanto esse jogo estava a quilômetros acima de qualquer outro da sua época quando o assunto era gráficos e isso é porque ele tinha um segredo Star Wars 1313 era um jogo da nova geração mas claro a gente está falando aqui de um ano antes do anúncio do PS4 e do Xbox One e é por isso que ele parecia tão maravilhoso e ninguém sabia como na verdade dois jogos se destacaram naquele ano Star Wars 1313 e Watch Dogs os dois representavam a geração que viria alguns anos depois agora enquanto Watch Dogs ficou famoso por não parecer nem um pouco com aquele trailer segundo ex-desenvolvedores de Star Wars aquela demonstração era 100% real nada de CGI para esconder falhas e nada como uma daquelas demos chat calma aí vamos ser justos Watch Dogs 1 foi legal Watch Dogs 1 foi legal o outro eu não sei porque eu não joguei mas eu confio no que as pessoas me dizem e sei que foi mais ou menos mas Watch Dogs 1 foi legal chat não foi não? eu gostei legal mas não ótimo beleza eu fui refutado foi mais ou menos eu não gostei da história eu achei a história bem ridícula mas eu achei muito tosca a história muito infantil muito previsível e tal agora a ideia do jogo era legalzinha sei lá não foi ruim foi ruim Luba é isso aí é isso aí super roteirizadas que desmoronavam assim que você saísse do caminho definido era impressionante e era real a recepção foi melhor do que eles esperavam a demo era curta mas de cair o queixo gráficos à frente de qualquer outro jogo especialmente nas animações faciais e eventos especiais como explosões e fumaças cortesia da ILM um combate polido com meticulosas animações uma pitada de diálogo humor e outra de grandiosas cenas de ação com uma clara filosofia de Uncharted que deixe o jogador fazer algo legal ao invés de assistir algo legal Star Wars 1313 apareceu no topo das listas de jogos mais antecipados naquele ano ao redor de toda a internet ganhou diversos prêmios é muito liso e o time voltou pra casa mais motivado do que nunca começou a expandir e contratar veteranos da indústria e pelo que tudo indicava essa seria a volta ao topo pra LucasArts e é aí que algumas coisas estranhas começaram a acontecer ai meu Deus primeiro toda essa onda de contratações foi pausada ordem dos chefões lá em cima a segunda ordem era que Star Wars First Assault outro jogo que o estúdio planejava anunciar naquele mês deveria ser mantido em segredo por mais um tempo cerca de um mês depois as coisas começaram a fazer mais sentido quando a Disney comprou os direitos de Star Wars em outubro de 2012 o seu interesse era claramente voltado pros filmes e os brinquedos LucasArts fazia parte dessa aquisição e mesmo não tendo sido fechada imediatamente com nenhum dos seus projetos cancelados a Disney disse publicamente que não pretendia mais fazer jogos de consoles mas se focar em jogos de celular e jogos sociais porque dá mais dinheiro Star Wars 1313 definitivamente não se encaixava nesses planos ela começou a oferecer a franquia pra outras empresas e no final a grande vencedora foi ninguém menos que a EA e isso significava o fim da LucasArts pelo menos na prática os seus funcionários foram demitidos e os projetos cancelados e de agora em diante o seu nome seria usado pra distribuir jogos casuais mas mesmo assim ainda existia um sabre de luz no fim do túnel um dos executivos da EA vendo o potencial que Star Wars 1313 oferecia organizou uma reunião entre os ex-desenvolvedores e as cabeças de um dos estúdios da EA a Visceral Games que seria encarregada de produzir um dos muitos projetos planejados da franquia mas essa reunião não foi muito melhor que os últimos meses a Visceral disse não Star Wars 1313 finalmente encontrou seu fim um mês depois ela anunciou que faria o seu próprio Star Wars também inspirado em Uncharted contratando até duas das mentes responsáveis pela franquia mas algumas coisas simplesmente não são pra ser o jogo foi cancelado e assim como a LucasArts antes dela a Visceral também foi fechada talvez o mais perto de uma conclusão pra toda essa saga tenha sido Jedi Fallen Order da Respawn em 2019 um jogo surpreendentemente bom ainda com traços de Uncharted e até com uma pitada de Dark Souls por cima mas que nunca foi tão impressionante quanto aqueles cinco minutos alguns anos antes porque essa é a coisa sobre videogames todas essas promessas vem cá Star Wars 1313 acabou ele não foi um jogo lançado então só teve uma demo que foi lançada que sede tipo Silent Hills sei também era ia ser muito bom que foi mostrado era tudo que existia deles a verdade é que não existem jogos sem sacrifícios toda ideia é a melhor ideia do mundo quando ela nasce como um escultor você vai retirando pedaços gradualmente pra tornar essa ideia realidade e por mais promissores que esses jogos e outros como eles podiam parecer é isso que eles sempre vão ser um perfeito mais intacto bloco de mármore nossa que triste precisava terminar o vídeo desse jeito muito bom chat muito bom